Ainda na área da saúde, o Ministério Público de Santa Catarina abriu um inquérito para investigar a contratação da empresa que administra o Hospital Infantil de Joinville. O inquérito civil foi aberto pela 13ª Promotoria de Justiça de Joinville. A investigação apura se houve irregularidades na publicação do edital de escolha de entidade social para administrar o Hospital Infantil Géser Amarante Faria. A concorrência foi aberta no início de junho e no mesmo dia foi suspensa para correções no ofício. O edital foi reaberto em agosto pela Secretaria de Estado de Saúde, mas suspenso novamente em setembro, antes da abertura de propostas. A portaria de suspensão não apresentou nenhuma justificativa oficial para a medida tomada, mas a Secretaria de Estado da Saúde disse que foi encontrada a possibilidade de renovação de contrato com a organização social Nossa Senhora das Graças, que está na direção do hospital desde 2008, quando a unidade foi inaugurada. Por enquanto, os novos valores de contrato estão em negociação. O repasse mensal deve passar de R$ 6 milhões para R$ 7,5 milhões devido aos novos serviços, como a ampliação da UTI neonatal e a nova ala psiquiátrica, que ainda está em construção. A ala será entregue no primeiro semestre do ano que vem e a assinatura do novo contrato está marcada para este mês. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que não recebeu comunicado oficial do Ministério Público sobre o assunto e por isso não vai se manifestar.